Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mini canalização foi dada em Hamburgo, Alemanha, em 15 de maio de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Eu quero que vocês se dêem um tempo para pensar sobre o que pode estar acontecendo agora. Muitos de vocês nunca experimentaram isto antes. E, portanto, há alguns momentos onde o seu cérebro tenta compreender tudo. E muitos em sua lógica tentarão dar sentido a isso imediatamente. Pois tudo o que foi dito a eles diz que isto não é possível. Então há outros que sentirão a energia crescendo neste lugar. Meus queridos, tudo o que aconteceu hoje, desde que este encontro começou, tem preparado a sala para o que está vindo. Você sente a energia aqui? E se sente, como é? É uma energia de descrença? Você já veio preparado para cruzar os braços e dizer, então mostre-me como isto funciona? Ou será que talvez você tenha tido uma compreensão surpreendente? O observador é realmente o que faz isso funcionar? As energias de hoje são sobre possibilidades multidimensionais. Uma possibilidade de que todos vocês estão conectados. E que ao invés de serem isolados, onde um olha para o outro e tenta entender ou pede alguma performance, vocês são quânticos. Vocês estão todos juntos, aliados em uma energia. Vocês têm uma responsabilidade por todos os outros. O que acontece com um, acontece com todos nesse estado de energia. Isso significa que se você tem uma postura compassiva, se vocês têm compaixão uns pelos outros, isto é um catalisador para o que segue. Você já pensou sobre isso? que todos vocês estão juntos em uma energia e que vocês podem fazer muito mais. Qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo agora? Você já sentiu? Há algo aqui. Meus queridos, eu falo com vocês a partir da fonte criativa. Meu parceiro se afasta e ele tem praticado isso por muito tempo. Isso permite vir uma energia pura de amor, de compaixão. Eu sei quem está aqui, eu sei quem está ouvindo. Eu sei os motivos do porquê você decidiu estar aqui. Você quer estar aí sozinho? Ou você gostaria que todos juntos fossem ajudados, fossem compreendidos, fazendo parte de um todo? Você realmente acha que seus problemas são apenas seus? Você realmente acha que seus problemas Você precisa pensar fora dessa caixa linear. E por um momento, eu quero que você considere algo. Em um momento futuro, Há alguns dias a partir de agora, há a possibilidade de milhares de outros seres humanos ouvirem esta sessão. Então eu quero que você abra aquele paradigma linear por um momento. Eles estarão exatamente aqui com você quando começarem a ouvir. Não há tempo em um estado multidimensional. Eles estão aqui agora. Mesmo que você pense que eles estarão aqui mais tarde. E se eles estão aqui agora, há milhares apoiando você. Enquanto você pensa que está aí só. Eu sei quem está aqui. Meus queridos, o que é que impede você de chegar a Deus? O que foi dito a você por outras pessoas que impede você de viver esta experiência pessoal? Esta é a decisão do dia. Esta é a decisão do dia. asséticos aqui. Asséticos aqui. Eles estão em todos os departamentos asséticos na metafísica. Asséticos com relação à energia esotérica. Eu sei quem está aqui. será possível que você suavize seu coração apenas por um momento? e que considere que há mais aqui do que você sabe? Ou você já estabeleceu em sua mente que você sabe tudo o que acontecerá? ou será possível? Ou será possível que Deus é muito maior do que você pensava? Isto é bastante por agora. A mensagem de Kryon é assim. É um convite para o amor. Para se tornar suave. E para ouvir cuidadosamente ao que vem no resto deste dia. E assim é.